Música Eles precisaram ultrapassar barreiras. Eles precisaram de muita disciplina. Eles superaram preconceitos. Pra chegar aqui, eles desafiaram seu próprio corpo. Campeonato Paranaense de Musculação Naba. Atletas do Paraná e Santa Catarina mostraram que o esforço valeu a pena. Alto nível técnico. Confrontos incríveis. Pose Down com muito bom humor e espírito esportivo. O Sport Time registrou o evento. Conversou com atletas e dirigentes. Você vai saber tudo sobre esta competição. Que levará os vencedores para a disputa do Campeonato Brasileiro. Música Domingo, 19 horas, no Sport Time. Canal 5 da NET e 72 da TVA para Curitiba. Segunda-feira disponível na internet. Música 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 Música